Giro na noite, o seu guia de entretenimento. Falando com a gente ao vivo, Leandro Florido na nossa parceria com Agenda Sorocaba, isso mesmo, você quer saber onde ir, o que comer? AgendaSorocaba ponto com ponto BR. Leandrão, boa noite meu parça, tudo bem? Boa noite parceiro, boa noite Thiago, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, muito legal, tá um pouco metálico, acho que a híbrida precisa dar uma acertada, Luizinho, ó. Eh Leandro, enquanto eu tô enrolando, eu vou tentando aqui ver. Pra manutenção, isso. O Luizinho, o professor Pardal, que que tem essa, o que que tem no final de semana, Leandro? Luizinho, me deixa aquela voz, sabe aquela voz grossa assim, de vilão, assim, deixa aquela voz. Bem difícil, hein? Ele vai botar o dedo em algum lugar, aí cê vai falar. O que foi Bruninha? Nada, que eu acho engraçado vocês se matando nisso. A Bruninha fala que vai fazer alguma coisa e para, senhor. Continua, Leandro. Vamos lá, então. Começando com o teatro, Tiagão. Várias dicas legais do fim de semana. A primeira é um teatro e é bom até a gente fazer na quarta-feira as dicas, porque esse teatro, ele termina a manhã. Entrou em cartaz o Sérgio Sorocaba o espetáculo Contrações que é estrelado pela Débora Falabella e a Yara de Louvais. Duas atrizes bem consagradas, né? Que vêm fazer essa peça pra cá. E é uma peça que rolou durante a semana, né? Estreou terça-feira, teve uma exibição hoje também e amanhã ela encerra. Então tem mais um dia pra aproveitar aí. No Teatro do Sérgio, vinte horas amanhã. Censura quatorze anos. Chega um pouco antes pra cota que foi que sobrou, né? Da cota reservada. Eles vão distribuir uma hora antes, ou seja, entre dezenove e dezenove e trinta da noite. Se não chegar até dezenove e cinco, filhão. É verdade. Moio. Então, ó. Seis e meio. Exato. O nome da peça é Contrações, né? Contrações, isso. É uma peça de um texto inglês e bem famoso, por sinal. E é uma peça que tá rodando o país. Então, bem legal vir pra Sorocaba, gratuita, lá no SESI. E durante a semana, então, realmente, é disputado. Terça e quarta teve casa cheia lá. Então, é bom chegar amanhã cinco da tarde pra garantir um lugar bom lá, né, Thiago? Muito bom. Gostei, gostei. Próxima dica, Leandro. Próxima dica, gastronomia. Você mesmo citou que tem bastante dica gastronômica e é verdade. Lá no Pátio Cianê, Thiago, começou também na terça-feira e vai até amanhã. Também tem um dia pra aproveitar o pessoal. Tá demais. O circuito Break Gourmet, que é um circuito cultural e gastronômico. É um festival de comida de rua, né? Comida de rua, exatamente. Festival de comida de rua. Eu gostei dessa chamada. Eu tô seguindo o pessoal do Pátio Cianê lá no Snapchat. É, eles estão, um canal bem legal também lá, né? Tá bem legal, tá bem legal o Snapchat lá do Pátio Cianê. E aí, o que que o Juan e a galera prepararam aí pra vocês? Pra nós, né? É, pra todo mundo, né? No estacionamento externo do Cianê, ali na entrada, né? Tem uma estrutura bem montada, Thiago, com 18 trucks de São Paulo, fazem parte desse circuito aí gastronômico e com uma variedade bem legal de comida. Tem hambúrguer, tem comida mexicana, doce, milkshake, tem um truck só de milkshake, cara. Então tá bem recheado lá. Meu Deus. Amanhã é o último dia, é isso? Amanhã é o último dia. Começa às 17 horas. Então dá pra o pessoal sair do trabalho aí já ir direto. vai até as 22 horas, chegam lá no estacionamento externo do Cianê e também tem música ao vivo, viu? Tem um palco com um showzinho pra animar a galera. Demais, gostei. No pique do rádio, a última pra encerrar, Leandro. Pra fechar, tem um comédia stand-up. Uma dica rápida aí pro pessoal. Sabadão, lá no Cine Teatro que fica dentro do Sorocaba Shopping, na Fonso Vergueiro. Vai ter o espetáculo Contra Regras, que é com o pessoal aqui de Sorocaba. Vários humoristas legais. Um grupo, pelo menos aí, de sete humoristas. Comédia de improviso lá no palco. Começa vinte horas no Cine Play no Cine Play Cine Teatro do Shopping Sorocaba. No sábado, vinte horas. O ingresso é a partir de vinte reais, Tiago. Uma comédia bem legal ali. Eu queria um dia tentar fazer um improviso com esses caras, sabe? De falar merda rápido, assim. Um improviso, Luizinho. Eu acho que... Só falta... Só falta ser rápido. Merda já tá falando. Não precisa fazer isso no rádio, Tiago. Eu tô fazendo isso no rádio, exatamente. Que que é isso? Eu quero ver. Como é que é, então? Repete tudo. Vamos lá. Comédia de stand-up improviso no palco. Sete humoristas sorocabanos no Contra Regras, que é o nome do espetáculo. Sábado, lá na sala oito do Cine Teatro do Sorocaba Shopping, a partir de vinte reais os ingressos, Tiagão. É vinte horas da noite também o espetáculo. Entendi. Lá no Sorocaba Shopping, então, Afonso Fergueiro. Afonso Fergueiro. Os dois, o Pátio Cianê já vai comer num lugar e vai pro outro, é isso? Já vai direto de um pro outro. E é uma sala, uma das salas do shopping, eles pegaram do cinema e transformaram em cine e teatro. Então, além de cinema, tem a parte teatro. E cê vai lembrar dos tempos que cê ficava tentando passar a mão na menina, né? Delícia de memória. Leandro, agenda sorocaba ponto com ponto BR em todos os formatos, né? É isso aí, tamo no mobile, tamo no tablet, tamo no desktop, pra onde você quiser, é só acessar a gente e encontrar o que fazer no fim de semana, que tem bastante opção, viu Tiago? Muito legal. Quero te parabenizar mais uma vez pelo vídeo que vocês fizeram sobre cento e sessenta mil, alguma coisa, que cabia não sei quantas Factory Music. Os acessos, né? Como é que era isso, a história? É, a gente fez um, completamos cento e setenta mil acessos em maio e fizemos um gif pra comemorar relacionando o que é a audiência comparando com o índice da cidade. Um monte de recreativo. Meu Deus, muito legal, cara. Deu catorze sics também, cheios. Catorze sics, é. Geralmente tem analogia com Maracanã, né? Quantos Maracanãs e tal. A gente fez com a parte regional. Recreativo, Factory Music, bastante coisa. Muito bom, beleza. Então, Leandrão, um abraço pra você, tá bom, Ferah? Um abraço, Tiago. Bom fim de semana pra todo mundo. A gente se vê semana que vem. Valeu, tchau, tchau, Leandro. Vamos de som, esse é o Na Noite Ipanema.